Fala galera, mestre do acabamento na área pra mais um vídeo sensacional que me pediram muito aí no canal, que é o seguinte Qual protetor de piso traz mais segurança pra obra e pro cliente? Então a gente pegou aqui 4 dos principais que são mais usados na obra E a gente vai fazer vários testes em cima desses 4 protetores de piso E no final do vídeo vocês vão saber aí qual é o melhor Eliscóptero E no final do vídeo vocês vão saber, pela percepção de vocês, qual é o melhor protetor de piso Então bora lá pros testes Bom, vamos lá, o primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de impacto Claro, aqui já tá pronto, óbvio que eu não vou quebrar esse piso aqui de baixo Mas pelo barulho, vocês vão saber qual protege mais e qual protege menos Aqui a gente tem a lona preta O papelão corrugado, que é um papelão normal, né? Tem gente que usa até caixa de piso, qualquer caixa de papelão Temos o protepiso e o salvapiso Então a gente vai fazer o teste nesses 4 aqui Primeiro, lona preta, é só um pedaço de plástico Então a gente já sabe que não tem resistência, né? Ó Se cair qualquer coisa aqui, vai ferir o piso O papelão A gente já vê que ele já fica um pouquinho mais oco Ele é um pouquinho mais grosso Mas ele também é um pouco frágil, né? Dependendo do que cai aqui Um exemplo, se cair uma marreta, provavelmente vai danificar o piso O protepiso, ele já é uma manta um pouquinho melhor do que o papelão Ó Não sei se tá dando pra ouvir o barulho no vídeo Mas você aqui já fica um barulho mais oco O que isso significa? Que ele vai proteger um pouco mais E o salvapiso, ó Você nem escuta o barulho do chão, ó Esse barulho aqui, ó É porque aqui por baixo Ele tem o plástico bolha Então Aqui por baixo ele tem o plástico bolha Então ele Resiste muito mais Então por isso que você nem escuta o barulho do chão Ó a diferença daqui pra cá, ó Então No teste de resistência, de impacto Com certeza Não vou nem falar Vocês tiram a conclusão de vocês aí Agora vamos ver qual é o protetor mais fácil de se aplicar O mais simples, o mais rápido de se aplicar A lona preta Pra quem já trabalha há muito tempo Ela vem no rolo E depois que você corta Ela abre 4 metros Só que ela é mole, né? Então a lona preta Ela é mais difícil de você colar no chão Por isso, né? Ela é muito mole Então às vezes ela cola uma fita Cola nela Quando ela dobra aqui E já era Rasga Então ela não é tão fácil pra colocar Esses três protetores aqui Eles são Vamos dizer assim Um pouco mais fácil Porque eles vêm em rolo, né? Em bobina Você coloca no chão e desenrola eles Então esses três são bem parecidos Porém Como o papelão E o salva-piso Ele tem papel, né? Por cima Então dependendo da obra Se tiver algum tipo de poeira A fita demora mais a aderir nele O protetor piso A fita aqui, ó Ela adere melhor ao material Então com relação à facilidade de aplicação Vocês tiram a conclusão de vocês Agora vamos pro teste bruto Então agora a gente vai fazer o teste de absorção A gente vai jogar água nos três Vai ver qual absorve mais Qual não presta Qual presta E depois o teste de resistência Sem ser de impacto Resistência que eu falo é No decorrer da obra Tráfego Escada Qual resiste mais E é justamente o que a gente precisa Pra trazer segurança pra obra Bom, vamos começar aqui o teste com o plástico, né? Então vamos jogar um pouquinho de água aqui Um pouquinho de água aqui No papelão Um pouquinho de água aqui no protetor piso E um pouquinho de água no salva piso Então vamos lá Eita, teste de absorção Isso aqui é plástico, né? Plástico não vai absorver A gente já vê aqui, ó Se passar um pano Não absorve nada, né? Então Agora Tem um detalhe Às vezes Dependendo da qualidade da lona Ela vem tipo com os microfuros Que você não consegue ver Mas quando cai água Ela passa pra baixo Porque a lona também tem essa questão de qualidade Essa aqui não vai passar Mas tem algumas que passam E se ficar muito tempo molhado Ela começa a suar por baixo E aí começa a escorregar É perigoso Bom Essa aqui Nem precisamos falar nada A gente já viu que já encharcou aqui, né? Já encharcou Então Esse teste aqui O papelão Se cair qualquer coisa Tinta Água Vai cagar o serviço todo Porque o papelão Absorve muita água Então quanto a isso também Não tem como, né? Ele absorve Fica frágil Começa a esfarelar, ó Aí, ó Já era O protepiso Zero Absorção zero, né? Ele parece até que é um pouco Meio impermeável, né? Meio hidrorrepelente, ó Você passa aqui, ó Você vai tirar ele todo A água não penetra Até porque ele tem um plástico por baixo A água não penetra E o salva-piso Mesmo sendo De papel aqui em cima Ele também é impermeável Ó Não perde Tá vendo? A água não absorve nele Então Teste de impermeabilidade Ou de absorção A gente vê aqui Que é a conclusão de vocês Com relação a isso Os dois Tanto o salva-piso Quanto o protepiso A água não penetra neles Agora a gente vai pro teste principal Que é o quê? Teste de resistência e durabilidade E a gente vai fazer o teste nos três O que a gente vai fazer? Chave de fenda E a gente vai raspar Como se tivesse uma escada Ou tráfego Qualquer coisa em cima E a gente vai ver Qual aguenta e qual não aguenta Bom Bom Vamos lá Primeiro teste Lona Frágil né Então se a gente pegar aqui Ó Já rasgou Se pegar aqui um Ó Já rasgou Então a lona Ela é muito frágil né Ó Rasga E eu tô passando fraquinho Tá Ó Então se você coloca uma escada De alumínio aqui em cima Infelizmente você não vai ter Segurança nenhuma Contra risco Contra abrasão Vai danificar o piso O papelão Eu vou nem botar Acho que o papelão e a lona Nesse teste de resistência Principalmente depois que molha Aqui eu vou até com o dedo Ó Aí Sem resistência nenhuma Né Então Até aqui onde tá seco Não tem resistência Coloca uma escada de alumínio Já era Riscando Ó Então O papelão ele não traz Nem resistência Nem durabilidade Ele só vai trazer aí Se cair alguma coisa E se respingar tinta Fora isso Qualquer coisa De abrasão Tanto a lona Quanto o papelão Vai rasgar Não tem jeito O protepiso Vou fazer o mesmo teste Em todos Já rasgou Rasgou Então Mesma coisa O protepiso Se você tem Escada em cima Se você fica com ele Por muito tempo Ele não vai resistir A abrasão E ele vai danificar o piso Então você vai ter que trocar ele mais vezes Agora vamos Pro salva piso Aonde tá molhado Ele rasgou Rasgou Mas ele chegou no chão Olha o O plástico bolho aqui Protegendo Está vendo E detalhe Eu estou fazendo muita força Aonde está molhado Aonde está molhado Eu estou fazendo essa força Então Ele rasga Ele sai o papel Com muita força Mas o plástico ainda fica Agora No seco Está vendo Então No teste de resistência O salva piso Vocês tiram a conclusão De vocês aí Então assim Fizemos o teste Com os três Vou dar o meu parecer Para vocês Do que eu acho Sobre os quatro produtos A lona E o papelão Eu coloco eles Na mesma categoria Só coloco o papelão Um pouco mais Na questão de cair alguma coisa Que seja leve Que não vai danificar Mas a lona preta E o papelão Eles são assim Vamos botar aqui Da proteção de piso O que traz menos proteção É o papelão E a lona preta Para a lona preta Mais um pouquinho De absorção Porque ela não absorve Porque é plástico Mas fora isso Para a proteção Para a segurança Para o seu cliente Eu não recomendo Agora O protepiso E o salvapiso Eles são os protetores Tops do mercado Porém No teste De impermeabilidade De colagem Eles são bem parecidos Mas na resistência O salvapiso Ainda foi superior E eu acho assim Que resistência Maior do que o salvapiso Vai ser difícil de achar Mas os dois São muito bons Tanto o protepiso Quanto o salvapiso São muito bons Mas a gente gosta De fazer o teste Para mostrar para vocês Várias opções E eu mostro sempre O melhor Ou a melhor opção Para vocês De segurança Para você E para o seu cliente Para você não ter dor de cabeça Na sua obra Então assim A gente gosta de usar O protepiso Vocês acompanham aí Também gostamos de usar O salvapiso Mas entre os dois A gente viu Que é bem parecido Mas o salvapiso Ele apresenta Uma resistência melhor E ainda tem uma outra coisa Não é o caso Desse aqui específico Mas o salvapiso Ele tem bobinas Que vem já Com uma fita Colada embaixo Então a aplicação Dele é muito mais fácil Porque você não precisa Ficar gastando Fita crepe Igual aqui A gente cola E passa fita crepe O salvapiso Tem alguns Que já vem com fita Embaixo Então você só tira Tipo uma fita Dupla face E cola no chão Então ele fica Mais fácil de aplicar Agora vocês tiram A conclusão de vocês E é isso aí Compartilha Para todos os pintores Para eles entenderem A diferença E também Na hora de escolher Um protetor de piso Escolher um protetor de piso Que traga segurança Porque isso aqui Se não tiver na obra Você pode ter um problema Muito grande Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo